Rodrigo, Rodrigo, só tirou a seis árvores, aí, quem quis terminar o relacionamento, tu ou ela, Rodrigo? Tu? Rodrigo. Homem nunca termina, cara. Não há motivo pro homem terminar a relação, nunca, jamais. Nós morre mentindo. O homem sustenta a mentira. É, qual homem aqui já traiu a esposa, fala eu. Cara todo pra participar. Muezada, eu sei que metade das mulheres que tá aqui não gostam de mim. Não, só você. Não, metade não gosta. Eu vejo as caras de cu daqui. Eu vejo. Obrigado, mas é que metade das mulheres falam, eu não gosto dele. Eu vou por causa do meu marido, que é nojente. É ele que te assiste cagando, não é ele que te assiste cagando. Vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Muezada, preste atenção, vou ajudar vocês, vocês são legais. Se seu marido, preste atenção, tiver dois celulares. Calma aí. Calma aí, dá um caralho, calma um caralho. Se seu marido tiver dois celulares e falar, ai, um é pra trabalho. E o outro é particular. Seu cú, cara. Um é particular e o outro é pra quem, cara. E minha mulher tá ouvindo isso lá da porta. Eu já tive dois celulares, eu já tive dois celulares. Eu já tive dois celulares. Eu aprendi com um amigo meu. Eu juro pra vocês, isso aconteceu de verdade. Eu tava tomando banho, duas da manhã, tinha acabado de assistir um filme, não deixei o celular em cima da TV. Tô tomando banho. Tinha acabado de assistir um filme, tô tranquilo. Eu só senti o celular vibrando. Não é um pombo, é um celular. O celular é meu, ele vibra do jeito que ele quiser. A história é minha, cara. Quando eu senti o celular vibrando, eu só desliguei a torneira, toda ensabuada. E a mulher na porta, bateu na porta. Será que o celular tá tocando? E eu calmamente perguntei, qual deles? É lá, o do serviço. Meu coração quase parou naquela hora. Aí eu falei, calmamente, quem é? Ela falou, Valdir do Gás. Duas horas da manhã, senhoras e senhores. Chamada de vídeo de Valdir do Gás. Nessa hora, eu quebrei a parede do boxe, com a cabeça, saí todo ensabuado. No quarto, eu falei, deixa eu atender. Ela falou, não, é chamada de vídeo. O que é que Valdir do Gás quer falar que você tem vídeo? Duas da manhã, eu falei, eu não sei. e ela atendeu. Era a quenga. Fazendo chamada de vídeo, assim. Pegando a beirada do priguito, parecia uma montanhinha. Agora sofra comigo, careca, sofra comigo. Ele pegou na mão da mulher agora, o careca, pegou na mão da mulher. A mulher e a quenga. Chamada de vídeo. O confronto final. Vingadores passam longe dessa batalha. Elas se abriram, a mulher, puta, a puta, aaaah! Desligou o celular, e eu enfartei. Aos 27 anos de idade, eu, aaaah! A mulher e a quenga, e ela, filha da puta, e eu no chão, babando, todo ensapoado, e eu me tremendo, e ela, porra, quem é essa vagabunda? É o Valdino Gás! É uma mulher, eu falei, o Valdino Gás é travesti! E eu convenci, o mentiroso de verdade, ele acredita em sua mentira. O mentiroso, ele tem que acreditar. Ela falou, vou ligar pro Samu, eu falei, não faça isso. Imagina se o Samu chega e eu não tenho nada. Isso eu aprendi com quem? Eu juro vocês, se isso é verdade. Tem um amigo meu, tem um amigo meu, nós temos um grupo só de homens, o nome é Grupo de Oração. É, é o Grupo de Oração. Ele é o presidente do Grupo de Oração. Eu sou uma lenda. Ele é conhecido como um mito. O Soneca do Grupo de Oração. Soneca. Ele é um gênio do mal. Senhoras e senhores, existem gênios do bem e existem gênios do mal. Ele é a nossa inspiração para sempre. casado há dois meses, presta atenção, se ele não é um gênio, dois meses casado. Todo dia comia uma quenga diferente. Dois meses casado. A mulher dele descobriu. Botou quinze gotas de rivotril no café. Olha a outra aqui, calma! calma, que a virada vai vir agora. O Soneca é nosso ídolo, cara. Quinze gotas de rivotril e o Soneca ui! Dormiu em pé. Por isso que o apelido dele é Soneca. E ele acordou com uma tapa na ureia. Só que ele já acordou com uma tapa na ureia, sabe? desmerecedor. E ela com o número das quinze quenga. Olha aqui, filha da puta! E o Soneca descarado, um gênio começou a chorar. Ela falou, quem são essas putas? E ele falou, não é puta, não? eu não queria te contar. E ela, o quê? E ele pensou rápido e falou, não, eu não queria te contar. É que eu tô usando droga. usando droga. E o nome dessas putas, não é puta não, é traficante. Ele foi seis meses em reunião dos narcóticos anônimos. reunião dos narcóticos anônimos. Ele estendeu todos os limites da canalice. Eu conheço o Soneca. Eu conheço o Soneca. Ele está aqui, senhora e senhora. se ele não falar pra mim que é mentira, o filho da puta ali, ó. Aí ele foi seis meses na reunião. A mulher ia deixar ele na reunião e ia buscar. E eu falei, mas Soneca, como é que você contava essa história? Ele falou, porra, eu chegava e falava, então, meu nome é Soneca? Qual o seu vício? Eu fumo pedra. E os caras, não, mas você é gordo. Ele falou, não, é que eu fumo no McDonald's. Péssimo.